A mais de 40 anos, a Editora Fiel tem apoiado a Igreja Brasileira com conferências, livros de boa qualidade, projetos missionários, conteúdo online gratuito e muito mais. Em 2012, a Editora Fiel dá início a mais um Ministério de Apoio ao Pastor, Líder e Estudante de Teologia, o CFL, Curso Fiel de Liderança. Em seu primeiro ano, o CFL firmou parceria com o Ministério Nove Marcas. Nós precisamos de igrejas saudáveis. Em 1996, eu tive o privilégio de ouvir Mark Dever, pastor batista, pregando na conferência da Fiel sobre as chamadas Nove Marcas da Igreja Saudável. A pregação expositiva, teologia bíblica, a prioridade do Evangelho, da conversão, da evangelização, a necessidade de uma visão bíblica da membresia da Igreja, de disciplina e crescimento da Igreja e também da liderança bíblica da Igreja Local. Essas nove marcas balizaram o meu ministério, tanto na Igreja Local como também depois servindo na docência teológica. Essas nove marcas não esgotam o que é uma igreja saudável, mas, do outro lado, uma igreja que quer ser saudável necessariamente tem que ter essas nove marcas. Eu fico muito contente em ser parte dessa parceria que a Editora Fiel estabeleceu com o Ministério Nove Marcas, de trazer tanto pastores dos Estados Unidos como pastores brasileiros para juntos oferecerem esse curso para a comunidade de Deus aqui no Brasil. O curso Nove Marcas tem o propósito de oferecer um modelo bíblico e saudável de Igreja em nossos dias. Legenda Adriana Zanotto